Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça considera impossível desclassificar estupro de vulnerável para delito de importunação sexual. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1121, a terceira sessão fixou a tese de que presente o dolo específico de satisfazer a lascivia própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Na ocasião, o colegiado discutiu a proporcionalidade de dois dispositivos legais. O Código Penal, em 2009, definiu no artigo 217-A que a pena para quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos é de 8 a 15 anos de prisão. Em 2018, a lei de importunação sexual estabeleceu no artigo 215-A que praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro, implica pena de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. No STJ foram julgados quatro recursos especiais representativos da controvérsia. Na ocasião, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o tribunal tem adotado posição firme de que qualquer tentativa de satisfação da lascivia com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, entendendo em alguns casos que o delito prescinde de contato físico entre vítima e agressor. O ministro afirmou ainda que a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal, punida no máximo com pena de prisão simples, já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência da corte. Por fim, Ribeiro Dantas ressaltou que o entendimento pela impossibilidade de se desclassificar estupro de vulnerável para importunação sexual também prevaleceu em julgamentos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Jesus, hail Música Jondon 1L E aí A gente até a causa de� cash coste soles.